E aí Bruno Ok Vai, vai, vai Trepe o Whisky Burps Se tem beat, eu tô indo Trepe o Whisky Burps Se tem beat, eu tô indo Speed Trepe o Whisky Burps Se tem beat, eu tô indo Trepe o Whisky Burps Se tem beat, eu tô indo G9 Gang Speedwit Nova Goiânia